Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, com alegria, desejo a você um belo dia. Bom dia, bom dia, tudo bem com vocês, alunos da Escola Hipólito, tudo tranquilo? Bom, então vamos iniciar hoje, 4 de agosto, nossa aula de ensino religioso. Espero que vocês todos estejam animados com a volta das nossas aulas. Sei que ainda é nesse formato, ainda à distância, mas estamos a cada dia, graças a Deus, nos aproximando da gente voltar às nossas aulas presenciais. Então, vamos lá, vamos acordar, despertar e assistir mais uma aula de ensino religioso, tá certo? Bom, e hoje nós vamos falar um pouco sobre os símbolos religiosos na vida das pessoas. Bom, na última aula nós falamos sobre o que é os símbolos religiosos, o que são, e hoje nós vamos ver o que eles representam na vida das pessoas. Então, vamos conhecer um pouquinho, tá bom, criançada, em relação a isso. Vamos saber o que cada um deles tem, é o significado na vida de cada um, né? Bom, então acompanha aí o texto, eu vou ler aqui o texto com vocês, acompanhe com atenção, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo para a gente poder tirar as suas dúvidas, tá? Bom, então acompanha aí a leitura, diz assim, você já reparou como existem pessoas que carregam ou usam com objetos como se eles fossem muito especiais? Olha só a imagem do lado, né? Na imagem do lado nós temos aqui uma medalha. Bom, então tem algumas pessoas que podem carregar, como por exemplo, uma foto, um rosário, uma oração escrita, um salmo da Bíblia, uma medalha, né? Uma fitinha e vários outros, né? Outros objetos que as pessoas carregam como se fossem objetos especiais, objetos de proteção. Bom, então se você perguntar para estas pessoas o que significa cada um desses objetos, Elas poderão lhe contar histórias de suas vidas e de como esses objetos lhe tocaram o coração. E como as protegem, servem de alívio, consolo ou transmitem paz. Então, cada um tem uma história de por que carregar um símbolo consigo, né? Então, cada religião possui símbolos para representá-la. Acho que vocês já observaram isso, não foi? Bom, então, quem ainda não observou, começa a olhar, a observar melhor, né? Às vezes a gente entra em algumas casas, né? Casas de algumas famílias e está lá, né? A Bíblia é aberta em algum salmo. E aquela casa tem como se fosse o quê? Um símbolo de proteção daquela casa. Ou até mesmo um quadro, né? Com uma frase muito bonita, que aquela frase está ali, exposta na entrada daquela casa, como se fosse um símbolo de proteção, de fartura. Bom, então, veja aqui alguns exemplos, né? De símbolos que a gente já viu na aula passada. E hoje a gente vai continuar. Bom, olha só aí. Então, cada um desses símbolos, eles têm o que é um significado. Então, vamos ver o que cada um deles pode significar? E cada um deles pertence a uma religião diferente, tá? Então, olha aí. A estrela de seis pontas é o símbolo da sabedoria e proteção para os seguidores do judaísmo. Sabiam? Pois é. Então, a cruz é o símbolo de salvação para muitos cristãos. A lua crescente é um símbolo do islamismo. O sol representa o poder da vida para as tradições religiosas nativas, como as indígenas. E por último, nós temos a roda com oito raios, que é o símbolo do budismo. E representa os ensinamentos de buda, tá? Então, está aí alguns símbolos e seus significados, certo, crianças? Bom, então aqui eu vou deixar uma atividade para que vocês possam estar fazendo, certo? Bom, então aí nós temos duas questões. Na primeira, diz assim, você conhece alguns símbolos religiosos? Se vocês conhecem, coloca sim. Quem não conhece, coloca não. Desenhe-os em seu caderno e escreva o nome deles. Pronto, tá? Então, vocês podem desenhar, podem desenhar mais de um símbolo, tá bom? E botar o nome desse símbolo. O que que é? Tá bom? Desenhou estrela, coloca o nomezinho estrela. É... O número dois tem assim. Circule os símbolos religiosos e escreva o nome deles. Bom, então aqui nós temos alguns desenhos. Veja aí, quem é símbolo religioso, você vai circular, tá bom? E escrever o nome embaixo, tá certo? E o que não for símbolo, vocês não precisam fazer nada, tá bom? Entendido? Bom, então é isso que nós falamos hoje, né? Sobre os símbolos e a sua importância na vida das pessoas. Então, crianças, finalizamos a nossa aula de ensino religioso. Agradeço a participação de vocês, o empenho de todos em continuarem assistindo às aulas. Sei que às vezes não é muito fácil, mas vamos lá, né? Nada de desistir. Vamos continuar, vamos fazer as atividades. Vamos nos empenhar cada dia a mais. E é só assim, né? Com o nosso empenho, com a nossa luta, com o nosso esforço. E que a gente consegue, né? Consegue chegar às nossas vitórias, né? Então, às nossas conquistas. Então, tchau, tchau. E até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Um beijão no coração.